Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor, seja com teu espírito nesse dia. Pastor Antônio Cirilo passando por aqui com conteúdo especial aqui do Jardim do Túmulo, direto de Jerusalém, para o seu coração. Nós vamos orar juntos nesse dia, mas você já sabe que nós ministramos uma palavra antes da oração, mas também já sabe que no final nós oramos juntos. Então eu quero te pedir que permaneça até o final e nós vamos estar fazendo a oração. Queridos, você que está visitando aqui o nosso canal, que ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, pode clicar no botão vermelho, a inscrição é gratuita, você clica no botão vermelho, clica no sininho para ativar as notificações e também na palavra todas. Então vamos lá, vamos à palavra de Deus que Deus tem para nós hoje. Estamos no Jardim do Túmulo e nós acabamos de celebrar uma ceia do Senhor e eu estava compartilhando com os irmãos ali dentro a palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, que diz o seguinte, abre aspas para a palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele continua dizendo o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Que palavra forte. Em algumas igrejas, as pessoas que estão em pecado, elas são orientadas a não tomar a ceia. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, nos orientando, é algo muito diferente. Está dizendo que nós devemos tomar a ceia, mesmo quando nós estamos em pecado, porque ao fazermos isso, nós vamos estar comendo juízo para a nossa vida. Porém, o juízo de Deus, ele é restaurador. Mesmo que esse juízo de Deus, ele te enfraqueça, ele te adoeça e você morra, mas ele diz assim, o apóstolo Paulo, para completar esse texto, ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se somos julgados, versículo 32, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, no Senhor, até aquele pecador que morre por causa do pecado, o Senhor Jesus, ele espera aquele momento chave, espera aquele momento, aquele momento crucial para levá-lo, aquele momento que ele está arrependido, aquele momento que ele está com o coração voltado para Deus, para que ele não seja condenado com o mundo. O Senhor o leva na hora certa. Então, a hora de um crente morrer, é o Senhor quem determina. O Senhor não permite que o crente morra para ir para o inferno, mesmo o crente pecador. Olha que misericórdia, olha que coisa tremenda. Então, você deve sim, toda vez que houver ceia do Senhor na tua igreja, você tem que tomar a ceia, você tem que tomar a ceia. Você vai estar comendo e bebendo juízo para você. E o juízo de Deus é restaurador. Isso significa que no momento da ceia, se você tem uma causa na justiça, aquilo vai afetar aquela causa na justiça. Se no momento da ceia, você está em uma disputa com o seu irmão, talvez você tenha razão, mas não tenha direito. Naquele momento, o juízo de Deus vai trazer uma equação. Ele vai trazer fraqueza, vai trazer morte para aquela situação que está sendo julgada. Em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra no seu coração. O reino de Deus é fato, ele é real. Não é brincadeira. Nós não brincamos de ser crente. Isso aqui não é só um simbolismo. Todas as vezes que você come e bebe, você está comendo e bebendo, juízo para si. Hoje nós estamos aqui na frente do túmulo vazio. Já estive lá dentro, já conferi. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Ele está aí dentro do seu coração. Jesus Cristo está vivo dentro dos nossos corações. Eu já venho aqui nesse túmulo, já visitei aqui 13 vezes. Essa é a 13ª vez que nós estamos visitando esse túmulo. E todas as vezes procurei uma forma de dizer, porque eu sei que ele não está aqui. Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e está também aí no seu coração por meio do Espírito Santo que te foi dado. Amém, queridos? Então, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. É só clicar no botão vermelho. A inscrição é gratuita. E você, ao clicar, clique também no sininho para receber as notificações de todas as coisas que nós postamos aqui. Eu vou colocar aqui no canal vários vídeos a respeito da nossa viagem aqui em Egito, Israel, Jerusalém, Caravana Poderoso Deus 2023. Infelizmente, a nossa caravana foi interrompida por uma guerra que foi declarada em virtude de um atentado terrorista muito violento que aconteceu aqui perto, a 70 quilômetros daqui. Hoje mesmo nós estamos celebrando a ceia aqui dentro de um bunker, porque se tocasse a sirene já estaríamos lá protegidos. Enquanto em Jerusalém nós tivemos que três vezes ir para dentro do bunker nos protegendo por causa das sirenes. Nós estamos aqui nesse ambiente de guerra, mas em plena paz. Nós estamos em Jerusalém, na cidade da paz, né? Na cidade de Salém, na paz. O rei da paz. Ele habita em nosso coração. Nós estamos na cidade de Deus, na cidade de paz. Então, no meio da guerra, nós estamos em paz. Estamos seguros para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu vou colocar alguns conteúdos também aqui no canal a respeito do que aconteceu aqui, até para informar a vocês de uma forma fiel, trazendo fatos do que aconteceu aqui na cidade, aqui em Israel, lá na faixa de Gaza, ali nos arredores da faixa de Gaza. Amém? Orem por nós e nós oraremos por vocês. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco esse meu irmão e essa minha irmã diante de ti. Eu coloco em nome de Jesus a causa dele, a causa dela. E eu profetizo que ao tomar a ceia do Senhor, a próxima ceia do Senhor, com esse entendimento, Ele vai estar tomando, comendo e bebendo juízo para todas as causas. juízo e justiça de Deus, para todas as causas nas quais Ele e ela estão envolvidos. Pai, eu abençoo em nome de Jesus, desde Sião. Eu estou aqui no monte de Sião. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu abençoo as tuas finanças. Eu abençoo o teu dinheiro, o teu trabalho. Eu oro pelos trabalhadores que estão desempregados, pelos trabalhadores que estão falidos, estão com suas empresas de portas fechadas. E eu declaro um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que neste dia, Deus venha te dar a resposta, em nome de Jesus. Beijo no coração e até o próximo conteúdo, se Deus quiser. E aí Amém.